Estamos recebendo um escritor de Os Homens Mudaram, também um ex-presidente do grupo de mídia, Paulo Stephan, o Paulão, que é o diretor-geral de mídia da Talent Marcel. É bom ter você aqui, Paulo. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar com você aqui de novo. Nós queremos saber da mídia como um todo. Então, se você nos permite, eu diria o seguinte, nesses dias de mudanças permanentes, toda hora as coisas mudam, o que é ser mídia hoje? É uma pergunta boa a sua. Eu brinco, mas acho que no fundo é verdade que eu costumo dormir atualizado e acordo fora do mercado. Tanta coisa aconteceu nessas oito horas. Oito horas de sono também exagera, não dá mais para ter oito horas de sono, mas que você já acorda meio fora do mercado. Todas as coisas aconteceram e você não conseguiu saber durante a noite. Mas hoje, estar na mídia, acho que é um privilégio. Porque você tem tanta coisa a acontecer, tanta mudança, tanta inovação, que poder trabalhar com isso, eu acho que quem está é uma pessoa de sorte. Porque está mexendo com muita coisa ao mesmo tempo, muita novidade, muita reinvenção, que faz com que a gente não possa parar de pensar, não possa parar de aprender, não possa parar de estudar. Então, eu acho que você tem que estar sempre disposto a aprender um pouquinho todo dia. Bom, mesmo tendo essas mudanças constantes, algumas coisas são básicas. O que você acha que linka com a mídia de um passado recente, digamos, na época do lançamento da inclusão do GRP? Então, você nunca vai perder a chance de medir as coisas, de avaliar, de ter critérios de mensuração, o quanto você precisa fazer de alguma coisa. Então, você vai evoluindo essas medidas. Agora, o GRP ainda é muito importante para a gente, mas você tem outras coisas chegando. E cada vez mais você vai evoluir essa sofisticação de medidas para saber o quanto você é eficiente no que você está fazendo. Mas o que eu acho que liga você com o passado, eu acho que o profissional, é essa inquietude que você precisa ter sempre, para descobrir um caminho novo a cada desafio que você tem pela frente. Como esse profissional deve atuar em relação ao ON e ao OFF? Aí, outra coisa que pode ser que eu crie alguma polêmica, mas eu acho que essa coisa de falar assim, ah, novas mídias, nada mais é tão novo e nada também é tão antigo mais. Porque as novas mídias não são tão mais novas, são meio adolescentes, algumas já não entregaram tudo aquilo que falavam, algumas são muito boas e as mais antigas já se mexeram bastante a ponto de não serem tão velhas que foram descartadas. Então, o que é interessante ver é que quanto mais o conteúdo que elas entregarem forem relevantes, mais eficientes elas serão. Paulão, hoje muitos clientes estão com departamentos de mídia completos. No que isso contribui na visão do profissional de mídia de agência? Minha visão muito pessoal. Se esse grupo estiver lá para ajudar a pensar, é maravilhoso. Eu acho que tem duas formações de clientes que nós precisamos avaliar. Se for um grupo só para fazer um check-in do que eu estou fazendo, eu acho que não tem por que existir. Agora, se eu tiver lá um interlocutor que divida comigo um pensamento, eu acho maravilhoso. Eu tenho alguns clientes com isso que são muito bons. Bom, quando nós falamos de talent, agora talent Marcel, nós falamos muito de planejamento. E isso reflete, obviamente, na mídia, uma mídia de muito planejamento, de muita qualificação. Ok, campanha já estruturada, criação feita, espaços até reservados com veículo. De repente, entra uma famosa mesa de compra do cliente. E se ela não aprovar tudo isso, o que vamos fazer? Já é também, acho que, uma segunda geração disso. Eu já posso falar porque eu já vivi várias gerações. Então, também acho que isso já é uma evolução. As mesas de compra estão entendendo como funciona esse nosso processo. Que não é um processo como é comprar um bem de consumo ou comprar... A nossa compra não é a compra tradicional. Ela tem variações, tem coisas específicas. Então, hoje, quem está nisso já está num estágio mais avançado. Então, consegue entender e trabalha numa sintonia muito mais própria das agências e do próprio cliente. Então, eu não tenho tido grandes problemas com o mês de compra, porque hoje já são muito mais preparados para ajudar do que atrapalhar um processo. Então, eu acho que já passou um pouco do momento onde era uma compra, como comprar caneta, papel ou prego, comprava-se mídia. Já acho que separou um pouquinho isso. Então, você já tem hoje uma qualidade diferente de compra e um time muito mais específico para comprar comunicação do que comprava, basicamente, bem de consumo. Bom, saber mídia é também saber oportunidades, prever tendências. Quais são suas perspectivas de economia e de negócios como mídia para 2017? Vamos ter um ano de pé no chão, um ano de muito trabalho, mas eu acho que começa a imbicar para cima de sair um pouco desse mal-estar que a gente viveu. E acho que já foi um 2016 onde dá para dividir em duas metades. Primeira metade, primeiro semestre, a tendência era não existir o segundo semestre. Eu se perguntava a alguns clientes, ele achava que não chegaria no segundo semestre. E você já olha hoje, ele já olha 2017 como um ano duro. Já é um grande progresso, porque já vê 2017 acontecendo. Então, tem muita coisa para fazer, muito projeto para ser investido. Então, agora é um ano de pé no chão. Paulo, muito obrigado pela presença em grandes nomes. Obrigado a você. Disponha sempre. Volte outras vezes, com certeza. É só chamar. Obrigado.